Bem-vindos amigos, a mais um vídeo do canal Força Militar. Hoje, eu dando uma pesquisada, lendo, descobri que no dia 11, agora de dezembro de 2020, o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica assinaram um documento para a aquisição do sistema russo de mísseis Panzir. Então, é muito provável que esse processo já logo vá ao seu status final e o Brasil já possa vir a comprar e a receber as primeiras unidades do sistema de defesa russo Panzir. É um sistema de defesa antiaéreo de médio alcance e que o Brasil não possui nenhum meio parecido com esse sistema. Então, esse sistema Panzir vai vir a suprir as necessidades de defesa do território brasileiro. Então, eu vou soltar aqui um pedaço desse vídeo para vocês verem o sistema funcionar. E aí O que é isso? Dá para se ter base desse sistema, ele é um sistema que além de ter o lançamento de mísseis que pode alcançar até de 40 a 60 km, ele ainda também possui o canhão que pode abater aeronaves e mísseis já bem mais próximos, a partir de 8 km até 500 metros de distância. Então é um sistema completo e que vai cair muito bem em uso aqui no Brasil e suprir uma necessidade, um furo que não pode acontecer num país continental e tão rico quanto o nosso. Então é isso daí, foi o vídeo, foi a notícia, tomara que tudo se concretize. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal que sempre estaremos postando o melhor conteúdo militar e político atual para você. Valeu, fiquem com Deus!